Conexão Especial Da Juliana eu vou fazer a preparação da pele Logo em seguida vou aplicar o corretivo na área dos olhos A Juliana tem espinhas Ela vem com o processo de peeling Então vou aplicar o prime como hidratante E logo em seguida vou aplicar a base Nas áreas da testa, nas áreas da sobrancelha Na área dos olhos E venho aplicando uniformemente Logo em seguida aplico o pó translúcido Para começar a preparação dos olhos Eu usei uma sombra prata E esfumacei com o escuro O black Marquei bem o côncavo superior E o côncavo móvel Logo em seguida apliquei O lápis para delinear O risco dos olhos Em cima e embaixo Em seguida apliquei novamente O rímel Para poder elevar os cílios dela Encorpei a parte de cima e de baixo Depois apliquei o iluminador Logo em seguida apliquei o blush Na bochecha Sempre levando da bochecha para dentro Para poder alongar Em seguida apliquei o lápis no lábios Contorno por dentro E apliquei o batom cor de boca Com gloss rosa E finalizei com leve toques de iluminador Na área da bochecha I hate it for a long time It's a side of my hand And now I'll quick pull sugar rings And warm my cigarette And say your hair's on fire You must have lost your wit All the other kids with a pumpkin Kiss you better run Better run And now run my gun All the other kids with a pumpkin Kiss you better run Better run Faster than my brother Na chanda eu vou começar também fazendo a limpeza do rosto, tirando toda a oleosidade. Em seguida passei um hidratante, né, para a pele oleosa. Logo em seguida apliquei o corretivo na área dos olhos, depois apliquei a base em todo o rosto, apliquei o pó em seguida. Na área dos olhos delas eu preparei com um sombra pérola, dei uma leve esfumaçada com preto, tirei o excesso do esfumaçado, apliquei o lápis e rende os olhos de marrom escuro, depois eu apliquei o rímel, dá uma leve encorpada nos seus cílios, em seguida apliquei o blush, é um blush pêssego, né, para dar uma afinada na bochecha, em seguida apliquei o lápis ou lábios, apliquei o batom rosa, como nós não cabricheamos no olhar, cabrichei na boca, e em seguida finalizei com o iluminador na bochecha. E por que a maquiagem da Chandra foi diferente da da Juliana? Porque a Chandra tem um olho menorzinho, então eu não posso escurecer muito, senão vai ficar menor ainda, então eu tenho que abri-lo, por isso eu fiz o pérola para abrir, e logo em seguida dei uma leve esfumaçada no escuro, não escurecendo tanto, e um lápis marronzinho para poder não escurecer também. Já o da Juliana, como ela tem uma pálpebra maior, uma pálpebra que eu posso trabalhar mais, um olho maior também, eu esfumacei bem no escuro com prata, para poder realçar também o olhar dela. Primeiro eu vou limpar e tonificar a pele, depois que eu limpo e tonifico eu começo a preparação do corretivo, a área dos olhos, né, a área do nariz também, na pálpebra, e depois eu venho dando leves batidas com o pincel. Depois do corretivo eu aplico a base, em formato de T, né, que é testa, bochechas, depois eu venho dando leves batidas novamente, depois eu venho com o pó, venho com o pó mais lúcido porque é uma noiva, e para dar aquela arte de transparência. Depois disso eu venho aplicando a sombra, que é uma sombra peronrizada, mais o marrom, né, esfumaçando no canto, depois eu venho novamente fazendo risco, rente os cílios, com o lápis marrom, em cima e embaixo, aplico o delineador, depois do delineador a máscara, né, sempre levando os cílios para o alto, depois disso eu venho e aplico o blush, né, um blush pêssego, para dar aquele arte corado, dourado, depois do blush eu venho aplicando o iluminador em cima da pálpebra, para iluminar e realçar o olhar, logo em seguida eu venho aplicando o lápis no lábios, depois de aplicado em cima e embaixo no contorno por fora, para aumentar o lábio dela, eu aplico o batom por de boca com gloss brilhante, então rosa. O tom da pele dela influencia nessa maquiagem? Se fosse uma pessoa mais branquinha seria diferente? Se fosse uma pessoa mais branquinha, eu insisti, porque ela tem uma pele morena, né, então a pele morena eu apliquei uma base mais escura, com um porzinho mais claro, para uniformizar a pele dela, para poder tirar as marcas de todas as espinhas. E qual o tipo de pele que é mais difícil de lidar? O mais difícil realmente são os olhos puxadinhos, que você tem que abrir aquele olhar, elas são mais difíceis, e a pele negra também, que você tem que estar adaptando base, né, e pó, e também sombras que para reduzir e sobressaírem. Quais são os erros que as mulheres cometem na hora de se maquiar? Às vezes carregar muito o olhar no dia, né, ela quer aplicar a maquiagem do dia para a noite, nem sempre tem que ser assim, você pode usar um pouco da noite, mas ao mesmo tempo suavizar para que você possa usar no dia a dia. Música 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 Música